Eu acho que a viagem acontece para mim em três planos. Primeiro é o plano da fantasia. Eu vou desenhando o destino e a minha experiência naquele destino e toda uma cabeça. A experiência é totalmente diferente da fantasia. Então é uma segunda viagem. Aí depois quando eu volto e começo a escrever, eu tenho a chance de fazer a mesma viagem três vezes. Para quem que ama viajar, cara, é o paraíso. Fala galera, bem-vindos a mais um Conexão Outdoor. Hoje para falar sobre viagens de bicicleta. E aí, tem diferença entre cicloviagem e cicloturismo? E vai do quê? De bikepacking ou de alforje mesmo? E como escolher a bicicleta? Tem road bike, mountain bike, gravel, tandem, dobrável. Para falar sobre esses e outros assuntos, um especialista em cicloviagens autossuficientes. Autor de guias, livros e documentários, Guilherme Cavallari. Fala Guilherme Cavallari. Muito bem-vindo aí ao Conexão Outdoor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Já aproveita, descreve aí onde você está passando essa sombria quarentena. Eu estou preso no meu gulag particular, aqui na Sibéria Brasileira, Serra da Mantiqueira, Gonçalves, sul de Minas, no Refúgio Calapalo, que é a minha escola de aventura. Boa. Bom, Guilherme, você tem muitos, tem alguns livros publicados, né? Dentre eles, esse aqui, o Transpatagônia, Pumas Não Comem Ciclistas, tem guias que você mapeou trilhas dentro e fora do Brasil. Como que você se sente nesse papel de inspiração para muita gente que está sonhando com uma primeira grande aventura? Bom, cada país tem a inspiração que merece, né? Trilha do Brasil. Mas, assim, eu nunca tive intenção de ser referência em nada. Minha intenção sempre foi e continua sendo fazer a minha parte para que a cultura de aventura, né? O mercado, o outdoor, se fortaleça no país e que as pessoas enxerguem a aventura, os esportes de contato com a natureza, não apenas como uma possibilidade de turismo e lazer, mas também como uma chance de autoconhecimento, de introspecção. Então, meu trabalho sempre foi um trabalho de pesquisa. Pesquisar para fora, pesquisar para dentro. Pesquisar para fora, explorando locais que eu não conhecia antes e explorar para dentro, descobrindo outras possibilidades de ser eu mesmo, né? Pô, muito bom. Mas, assim, duas coisas, Guilherme. Como e quando a literatura e a aventura, elas entraram na sua vida e elas se cruzaram entre si, né? Porque uma coisa é você ter um estilo de vida aventureiro, né? Você ter a bicicleta ou as cicloviagens ou expedições de trekking como hobby. E outra coisa é você transformá-las num modo de subsistência de profissão, né? Que são coisas muito distintas. Na infância, eu tive a oportunidade de ter contato com a natureza de uma forma muito agradável, lúdica, construtiva, né? Então, teve essa influência. A outra influência foi que a minha mãe sempre foi uma voraz leitora, uma consumidora compulsiva de livros. E, assim, os primeiros presentes que eu lembro de ter recebido na vida da minha mãe, nos meus aniversários de seis anos, assim, eu aprendi a ler cedo, foram livros, né? E aí, logo, comecei a ler Júlio Verne, né? Que já era uma literatura juvenil, mas eu comecei a consumir ainda na infância. E aí, quando eu cheguei naquela fase adulta, que a gente tenta um trabalho, tenta outro, tenta outro, e não se encontra, eu falei, cara, o que eu quero fazer da minha vida, né? E a resposta teórica veio pra mim, assim, você precisa juntar as três coisas que você mais gosta de fazer, que é natureza, literatura, né, o mundo dos livros, e esporte. E aí que eu fundei a Calapalo Editora pra tentar juntar essas três coisas. E botei toda a minha energia nisso, e eu acho que quando a gente põe toda a energia numa coisa que realmente completa a gente, a chance de dar certo é muito grande. Eu sou fã do Hemingway, do Ernest Hemingway. O Hemingway tem uma frase, se não me engano, no livro Paris é uma festa, né, que ele fala assim, pra você escrever um grande livro, você tem que começar com uma grande verdade. Pega aquela verdade inquestionável, aquela verdade que a tua alma pulsa, e põe ela na primeira sentença do livro, que aí o livro vai embora. Cara, isso é simples demais, difícil demais, né, mas é por aí, é começar abrindo o coração falando a verdade. Outra frase do Hemingway, Tell everything, say nothing, que é Conte tudo, diga nada. Que é também uma porrada na cara, né, que é assim, você tem que mostrar pro leitor tudo, sem ser explícito, sem contar, sem ser textual. Eu não vejo diferença de ciclo viagem, ciclo turismo, ciclo expedição, é tudo variante sobre o mesmo tema, tanto faz. Cada um tem que encontrar a sua expressão. O que me incomoda é a repetição automática, repetição sem critério, repetição sem crítica. Então, tem gente que eu vejo, né, no mercado, no mundo do ciclo turismo, eu vejo gente repetindo falsas verdades como se fossem mantras sagrados. Tipo assim, bicicleta boa é bicicleta barata, ou nada substitui dois pares de alforges, ou bicicleta boa é bicicleta de ferro, sei lá, coisas que são, que o cara tá falando sem experiência própria. Ele nunca viveu outro mundo pra dizer que aquilo realmente é melhor, né. Então, cada um tem que encontrar o seu caminho, tem que ser fiel a si mesmo, né. Tem ciclo viajante, ciclo aventureiro, ciclo expedicionário como eu, que é minimalista, gosta do ultra leve, do super compacto, que gosta de tecnologia, beleza, né. E tem gente que não é nada disso, que gosta de viajar carregando bastante peso, que prefere asfalto, que, né, carrega, o cara viaja sozinho, leva uma bicicleta, leva uma barraca pra três pessoas. Não tem certo e não tem errado. Cada um tem que encontrar a sua verdade. Mas não dá pra definir uma verdade sem experimentar ideias antagônicas. Não dá pra dizer isso é melhor sem experimentar o que, né, o que, teoricamente, é pior. Tem que experimentar tudo pra encontrar a sua verdade. É óbvio que o estilo da viagem vai determinar, né, o equipamento que você vai precisar pra ter uma melhor experiência, né. Como que você imagina que tem que funcionar a escolha da bicicleta? O importante é entender que a bicicleta é um terço da viagem. No máximo, é um terço. O outro terço é a gente. E o outro terço é o lugar que a gente escolher viajar. Então, assim, por que dá tanta importância num item que representa um terço da experiência? Eu vejo gente comprando bicicleta de oito quilos, pagando noventa mil reais, e o cara tá 15 quilos acima do peso, né. Faz algum sentido isso? É mais barato cortar a pizza e a caipirinha e comprar uma bike de 10 mil, né, que já é caro. A questão não é qual a bicicleta pedalar, mas é por que pedalar. Essa é a grande questão. A bicicleta mais versátil é a mountain bike, não tem dúvida nenhuma. A gravel é um híbrido entre a bicicleta de estrada, né, que a gente chama de speed no Brasil, que é a road bike em inglês, e a bicicleta de ciclocross. Ciclocross é um tipo de corrida rústica que existe, uma bicicleta, uma road bike com pneu de cravo, que os caras carregam na cabeça, e é uma doideira. Mas é um esporte bem popular na Europa. Então, a gravel é uma coisa entre uma e outra. Então, seria uma speed, uma bicicleta de estrada que anda bem na terra. Ela é muito versátil, mas se você andar em trilha técnica, ela não vai funcionar. Agora, qual o percentual de trilha técnica na proposta da pessoa? De repente não tem? Então, a gravel pode ser a bicicleta. Para uma viagem, uma expedição, eu não uso suspensão nenhuma. Minha bicicleta é seca. É garfo rígido, e o quadro é rígido também. Então, a minha bicicleta hoje é uma mountain bike de alumínio, com pneu 27,5 e 3 polegadas de... com a roda, né, 7,5 e pneu 3 polegadas. Eu estou sem câmbio dianteiro, estou com uma marcha na frente, 11 atrás. Eu só tenho um câmbio para me preocupar. Eu uso freio a disco mecânico nas expedições, freio com cabo, que eu mesmo troco com cabo se precisar. Só isso. O bikepacking abriu o horizonte. Ele conseguiu colocar a mountain bike na trilha com o equipamento de camping, com o acampamento selvagem na bike. Enquanto que antes, não dava, era complicado, precisava de bike trailer. Ou então, fazer o que eu fiz também, viajar com mochila, uma mochila nas costas. Cara, é sofrido, né? O alforge na trilha não dá certo. Ele pula fora da bicicleta. Ele não foi feito para isso. Então, o alforge limitava o cicloturista a permanecer na estrada. O bikepacking permite ao cicloturista, ao cicloaventureiro, ir para qualquer lugar. Subir qualquer montanha empurrando a bicicleta, se for o caso. Essa é a grande sacada. Se o cara não sobe montanha de bicicleta, o bikepacking não faz sentido para ele. O ano passado, eu fiquei quatro meses na Ásia. Fiquei três meses e meio na Mongólia. Eu cruzei a Mongólia inteirinha, 3.633 quilômetros, 78 dias, vai dar dois meses e meio, acampando selvagem. Eu peguei temperatura de 34, 35 e menos 15. Eu posso dizer que eu peguei todas as estações. No universo brasileiro, eu peguei todas as estações plus. Eu estava de bikepacking e o meu kit de roupa não faltou nada. Se eu tivesse pego menos 25, ia faltar roupa. Mas eu tinha espaço para carregar. Mais uma jaqueta e mais uma calça. Para menos 25, se eu precisasse. Então, não existe isso de que só o alforge atende as necessidades de equipamento. O que vai determinar é, muito mais do que o equipamento, é a capacidade de uso do equipamento. Então, uma pessoa que tem habilidades, que sabe usar bem o equipamento, vai conseguir tirar suco de uma jaqueta de pluma. De uma jaqueta de pluma e um anorak à prova d'água. O cara pinta e borda, usa aquilo de várias formas e resolve tudo. Um cara sem habilidade, sem conhecimento, sem experiência, ele vai precisar de cinco jaquetas. É aí que está a diferença. Não é, de novo, comprar a bicicleta. Não é, de novo, comprar a roupa, comprar a barraca. Se não souber usar, e isso só vem com a prática, porque a aventura não é teoria, não é ciência, é prática. Se não tiver prática, não vai saber usar. E vai se apoiar mais ainda no equipamento. Você tem três grandes expedições internacionais, que é a Transpatagônia, as Highlands, e agora, recentemente, a da Mongólia. O que essas três têm em comum? Isso é uma ficha que caiu faz pouco tempo para mim. foi que o cenário das três regiões são parecidos. Provavelmente poucas pessoas estiveram nesses três lugares que eu estive. A mesma pessoa esteve nos três, porque são lugares meio inusitados. Mas, assim, a Patagônia, as Highlands e a Mongólia, os três ambientes não são ambientes de floresta. São ambientes meio desertos, de pampa, de cerrado, de vastos horizontes. São três lugares com baixíssima densidade demográfica, das mais baixas do planeta. Então, caiu a ficha para mim, de que não é coincidência eu escolher esses lugares. O que eu gosto é vastos horizontes e poucas pessoas. A mão do homem não está presente. E não gosto de lugar confinado. Eu não ia me dar bem, por exemplo, na floresta amazônica, porque a gente não conseguiria enxergar o horizonte. Você é a prova viva que pumas não comem ciclistas. Mas e aí? Você foi atrás de puma? Era um objetivo seu nessa expedição? Você viu o puma, no fim das contas? Esse era o grande objetivo. Era aquele objetivo que a gente tem um pouco de vergonha de contar para os outros. Eu tinha vergonha de falar para os outros. Eu vou ficar seis meses na Patagônia porque eu quero ficar cara a cara com o puma. Porque eu tinha certeza que se eu falasse isso para muita gente, eu ia acabar internado. Infelizmente, o Guilherme perdeu um pouco de juízo que tinha. Mas esse era o grande objetivo. Simbólico. O objetivo maior era viver a experiência. Mas por que, né? Por que o puma era um objetivo simbólico? Porque o puma é o maior predador natural. É o topo da cadeia alimentar. Inclusive, está acima da gente. Ele, para mim, representa o que tem de mais puro, íntegro, forte da natureza. Então, eu queria ver o rei da América do Sul. Por que da América do Sul? Porque a onça-pintada, que é maior do que o puma, não tem na América do Sul inteira. Ela só tem em algumas regiões da Amazônia, do Pantanal. Então, o rei da América inteira, do norte, central e sul, é o puma. Ele está presente em todos os três continentes. E eu queria ver o bicho solto, livre, no habitat dele. Mas não é fácil, porque o puma já está escolado, já está safo. Ele sabe que nós somos os predadores dele. Ele tem muito mais medo da gente do que a gente dele. Mas eu tive sim, eu tive duas experiências do livro com o puma. Mas eu não vou contar para não dar spoiler. Deixa o pessoal que vai ler, se divertir também com uma surpresa. A Mongólia tem cerca de 33%, um terço da população, ou até 40% da população, em estado de nomadismo e semi-nomadismo. E a gente que é da aventura, você que passou três anos e tanto viajando de forma nômade, dando a volta ao mundo, a gente sabe o gap cultural, o salto cultural, que é a gente abrir mão do apego a uma porção de objetos, casa própria, carro, título na parede, diploma, blá, blá, blá. O nômade não tem apreço a nada disso. O nômade não quer saber, não valoriza a casa, não valoriza carro, não valoriza título. Ele vive o aqui e agora, e o aqui e agora tem que ser leve e compacto para ele se deslocar amanhã para outro lugar. E assim é a vida do cara. Então, eu de cara falei, puxa vida, o mundo do jeito que está, se autoconsumindo, as pessoas tão empenhadas em manter privilégios e luxos, comprometendo a saúde do planeta em função disso. As pessoas vivendo para consumir, se matando para pagar a conta, boleto de coisas que eles compraram por impulso no shopping center. Esse é um dilema da população contemporânea. Eu falei, cara, esses mongóis devem ter alguma lição para ensinar. Porque se um terço da população vive como nômade, até hoje, até 2019, esses caras devem ter alguma coisa para ensinar. Então, é isso somado à história do Gengis Khan, do Marco Polo, da Rota da Seda. Bom, para a gente encerrar, Guilherme, na Mantiqueira, ou na Patagônia, ou do outro lado do mundo, o que você busca quando você cai na estrada e decide ficar nela por um tempo? O meu trabalho, desde sempre, com os primeiros livros, os primeiros filmes, os primeiros cursos, as primeiras expedições, é um trabalho de tentar fortalecer essa estrutura cultural da aventura brasileira. Porque se a gente conseguir fazer as pessoas entenderem que aventura é cultura, a gente pode chegar lá na frente na mesma situação que hoje a Europa, Estados Unidos, Japão tem, que é assim, você vai num parque nacional, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, e você encontra, às vezes, três gerações da mesma família. E qual é o resultado disso? As pessoas que frequentam a natureza de forma plena, que entendem a riqueza cultural que tem na natureza, preservam, porque a gente não consegue enxergar que aquilo é um arcabouço cultural, que aquilo é um arsenal cultural, um caldeirão cultural. A gente enxerga aquilo como mato. Mato é uma palavra pejorativa no Brasil. Mato não serve para nada. Essa é a cultura que a gente tem. Então, a aventura é a cultura, é um jeito de traduzir mato como um arcabouço cultural, um caldeirão cultural. Tem muita coisa no mato. Tem muita coisa de valor e muita coisa importante. E a cultura é uma maneira da gente manter uma serenidade, uma saúde mental, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo hoje em dia, né, Guilherme? Obrigado, cara. Obrigado aí por dividir sua história com a gente, pelo seu tempo, que é precioso. Eu quero agradecer o convite e obrigado aí pela paciência de ouvir as minhas bobagens. E eu estou... o meu material está todo no site calapalocomk.com.br. E no próximo Conexão Outdoor a gente vai bater um papo com um dos maiores nomes da atualidade da aventura brasileira. A médica e multisportista que, dentre tantas façanhas, já subiu a face norte e a face sul do Everest, Karina Uliani.